Para entrar dinheiro urgente para você, eu vou realizar a oração do dinheiro urgente. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, do Salmo 23, a tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nosso Deus, o Senhor me consagrou como profeta da prosperidade. E eu estou aqui, meu Pai, usando toda a minha fé para que um dinheiro urgente venha sobre a vida dessa pessoa que está desesperada, triste, ansiosa, porque está precisando ver uma prosperidade em suas mãos, em sua conta bancária. Então, meu Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, a tua palavra declara, tudo é possível ao que crer. E eu estou aqui crendo, meu Pai, usando a minha fé, porque se essa pessoa do outro lado, ela está sem fé por causa das dívidas e das preocupações, Então, se não for pela fé dela, se não for pela fé dele, que seja pela minha fé, que seja pela unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu declaro agora uma porta financeira se abrindo, um dinheiro urgente chegando nas mãos dessa pessoa. Eu acredito, meu Pai, que em menos de 23 minutos vai entrar, vai cair uma prosperidade pela fé. Porque essa oração que eu estou realizando, essa oração que eu estou fazendo, é a oração para libertar essa pessoa de toda a escassez, de todos os problemas financeiros, das dívidas, da ansiedade e da preocupação. Então, nosso Deus, eu declaro, eu profetizo esse dinheiro urgente, chegando nas mãos dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Olhe bem para mim, não saia desse vídeo. Eu preciso te falar sobre uma arma muito poderosa da fé que você precisa colocar em prática. Há muitas pessoas que têm fé e não sabem usar, mas eu vou te ensinar como usar a arma número um da fé para que você venha vencer na vida financeira. Veja bem, a arma número um da fé é exatamente as afirmações. Isso mesmo, mas preste atenção, não é qualquer afirmação. São afirmações escolhidas pelo próprio Deus e Ele me entregou. Como Ele já entregou a muitos homens e mulheres de Deus, mas Ele me entregou e eu quero, no dia de hoje, enviar para você essas 23 afirmações. Essas 23 afirmações, elas vão desbloquear e vão abrir qualquer porta na tua vida financeira. Pode ter certeza absoluta. É claro que você vai fazer essas 23 afirmações que eu vou te enviar através do Hades. Exatamente esse que aparece aqui agora, você vai me chamar para que eu te mande, mas escute primeiro, antes de você me chamar para você não entender tudo errado. Você tem que entender do modo certo. Entenda uma coisa, você vai fazer essas afirmações e vai tomar um copo cheio de água ou uma garrafinha. Por quê? Porque o Senhor Jesus operou muitos milagres usando a água. E você vai olhar para essa água, justamente para essa água, e vai fazer essas 23 afirmações de prosperidade, simbolizando, é claro, o Salmo 23. Mas você vai fazer isso dentro de um propósito, dentro de um voto. Ninguém faz nada para receber algo de Deus se não houver um voto, um voto de fé, é claro. Quando Ana estava na humilhação, ela fez um voto de quê? E com quem? Quando Jacó estava lá dormindo com a cabeça em uma pedra, sem dinheiro, com a vida destruída, o que ele fez? Um voto. Entenda uma coisa, um voto muda o rumo, um voto muda a vida de qualquer pessoa. Então antes de você me chamar aqui nesse Hades para solicitar as 23 palavras, eu quero que você faça um voto com Deus, um voto ouro ou um voto prata. Por que você vai fazer esse voto? Porque é um sinal de certeza, de fé, de gratidão, de que você acredita que de fato Deus vai mudar a tua história financeira. Você vai fazer o voto ouro de 100 ou o voto prata de 50. Mas lembrando, colocando toda a fé e toda a força para fazer o melhor para Deus, para a obra de Deus, que é o voto ouro de 100. Em todo caso, o voto prata de 50. Mas lembre bem, esse número aqui que está aqui acima, ele é o Hades do Ministério BTO BRS e também é a chave. A chave é o Pix do Ministério BTO BRS para você lançar a sua oferta. Então, esse telefone aqui, que é o Hades e que é também a chave, o Pix do Ministério BTO BRS, você vai enviar a sua oferta diretamente para o Ministério BTO BRS. Não é para a conta de um homem, de uma mulher, mas é para a conta da igreja, do Ministério, para a manutenção e a expansão da pregação do Evangelho. Você não imagina o quanto você vai ajudar com essa oferta. E Deus vai te dar o retorno. Ele vai te liberar o retorno, muitas vezes mais, pela fé. É claro que eu te oriento. Faça isso com a tua própria liberdade cristã, liberdade da fé. Faça isso com a tua própria decisão, teu poder de decisão. Não só porque eu estou falando, porque eu estou te ensinando. Eu não estou ordenando que você faça. Você faz voluntariamente, espontaneamente. É para a obra de Deus e também para evitar as perseguições. Então você vai fazer isso de todo o coração. Você vai mandar o comprovante neste número, que também é o WhatsApp. Além de ser o Pix, é o WhatsApp. Você manda o comprovante e você também já pede as 23 afirmações mais poderosas de todo o universo para desbloquear fartura, prosperidade abundante na tua vida, para que entre dinheiro urgente para você. Você vai fazer essa oferta de todo o coração. Homem de Deus, profeta da prosperidade. Eu não tenho essa oferta hoje. Você faz amanhã, faz depois de amanhã. Mas você pede as palavras e já faz o voto e diz, Senhor, eu vou cumprir nesses próximos dias de todo o coração. Essa oferta ouro de 100, em primeiro lugar, em todo caso, a de prata. Lembre, a arma número 1 da fé é exatamente as afirmações. E as afirmações que Deus me deu, elas são as mais poderosas para desbloquear prosperidade, fartura abundante e transbordante sobre a tua vida. Deus me consagrou como profeta da prosperidade. Você não vai estar lançando a tua semente em qualquer terra. Não, é uma terra onde o fruto, ele de fato, ele dá, como a terra de Isaac, 100 vezes mais. Ele lançava uma semente, vinha 100 vezes mais. E eu espero que na tua vida Deus faça isso também. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aí, em uma situação que você não suporta mais, que você não quer mais continuar nessa situação. Então, Deus está me levantando exatamente para mudar essa situação. Depois, você vai descobrir que isso não é nada. Você vai descobrir que Deus tem até coisas maiores para fazer em teu favor. Mas hoje, o teu bloqueio é exatamente na vida financeira. Hoje, a tua dor, a tua agonia, o teu sofrimento, a luta que você passa na vida, é exatamente por causa dos problemas financeiros. Chega o momento de você entrar, fazer uma aliança com Deus e fazer uma aliança também aqui com o profeta. Porque eu tenho certeza que eu vou orar por você, você vai ter o meu contato direto para falarmos. E sempre vou procurar te dar uma atenção, orar por você, declarar na tua vida grandiosas bênçãos. Me chama aqui, manda teu comprovante se você não vai ofertar hoje, mas faz o voto, manda lá dizendo que você vai fazer o voto, você vai entrar nessa campanha, vai fazer essa aliança e Deus vai te honrar. Eu sei que não é para todos. Eu sei que existem pessoas que até vão criticar, mas aqui é a obra de Deus. Se não houver crítica, é porque não é a obra de Deus. Então é a obra de Deus. Estamos aqui, mostrando o nosso rosto, fazendo a obra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. Deus vai levantar pessoas aqui que vão até mandar dízimos, que vão fazer o voto de dízimos, porque já está cansado muitas das vezes de dar o dízimo aonde há promessas e essas promessas não estão se cumprindo. Por quê? Porque é necessário. Você tem que entender que a prosperidade foi enviada para aqueles que creem, mas tem que ter alguém ensinando, alguém que orienta. E eu estou aqui para te orientar. Enquanto Deus me der vida, eu estarei aqui profetizando na tua vida, fazendo a obra dele com o maior amor, dedicação e ânimo, e muita fé e muita alegria. Eu vou te aguardar aqui agora. Eu sou o profeta da prosperidade. Nós somos o Ministério BTL BRS e eu vou te aguardar, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus abençoe.